O veterano terá seu fim antecipado na emissora carioca, segundo informações do portal de notícias. Faustão, apresentador responsável por alegrar as telinhas da Globo por quase 33 anos, traiu a emissora carioca e assinou com a Band ainda estando na grade do Canal dos Marinhos. O novo emprego do veterano, desde que confirmado, gerou grandes desavenças nos corredores da casa. Reforçando o fato de que as coisas não andam nada bem entre a líder de audiência e Fausto Silva, o apresentador será expulso da emissora meses antes do fim de seu contrato. As informações foram dadas exclusivamente pelo site Observatório da TV. Está fora A informação de que Faustão está fora da grade de apresentadores antecipadamente ainda é mantida em sigilo dentro da emissora. Sua despedida estava marcada para o dia 26 de dezembro, mas se a notícia dada pelo portal se concretizar, o veterano dará adeus ao canal no dia 29 de agosto, 4 meses antes do previsto.